Sim, eu acabei de perceber que você é um curioso. Na verdade eu fiz esse pequeno vídeo, mas pra ver mesmo se as pessoas são curiosas. Porque não é comum hoje a gente ver um vídeo no YouTube sem uma thumbnail legal, que aí tá bem zoada, né? E sem um título. Então eu quis postar esse vídeo pra ver a reação das pessoas, se elas clicariam ou não. Se você clicou, que bom, caiu na pegadinha. Mas enfim, como eu disse, isso aí era só pra mim ver mesmo se as pessoas iam ser curiosas e clicar. Eu não sei se esse vídeo vai pegar views, não sei, não sei, entendeu? Mas tomara que pegue. Mas aproveitando que a gente tá aqui só pra finalizar esse vídeo, né? Pra não ficar menos de um minuto. Eu quero só você convidar a entrar aqui no nosso canal Brian dos Games e se inscrever, meu amigo. Sim, se inscreva e ative o sininho. Porque faz mais de sete meses que a gente parou de postar vídeo aqui no canal. Só que a gente vai tá voltando agora com tudo. Trazendo vídeos sobre o mundo gamer, falando sobre notícias, falando sobre novidades. E muito mais coisas legais, beleza? Então se você já gosta do mundo dos games, deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho. Porque assim que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai tá recomendando vídeo pra você. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, é nóis. Fui, até o próximo, galera. Falou! Tchau, tchau! Tchau.